Desde segunda-feira, dia 29 de abril, várias regiões receberam algo em torno de 300 milímetros de chuva. E a previsão é que até o fim de semana pode cair mais 200 milímetros, em média. Para entender melhor a gravidade dessa quantidade de água e também o impacto que ela gera, vamos saber um pouco mais sobre precipitação pluviométrica. Quando falamos em 300 milímetros de chuva, estamos nos referindo à quantidade de precipitação pluviométrica, ou seja, a quantidade de chuva que cai em uma determinada área. Vamos entender melhor isso. A unidade de medida padrão para a quantidade de chuva é um milímetro. Cada um milímetro de chuva representa um litro de água que caiu em um metro quadrado de superfície. Portanto, se em um determinado local choveu 300 milímetros, isso significa que houve uma precipitação de 300 litros de água por metro quadrado. Segundo uma meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a cair 500 milímetros de água em certas regiões. Agora, imagine a metragem de uma das cidades atingidas e faça as contas. É muita água. E água em grande quantidade, sabemos no que resulta. E o que pode ter colaborado para que as chuvas no Rio Grande do Sul fizessem tanto estrago? Para começar, o estado possui várias regiões ricas em rios, córregos, ribeirões e lagos. Além das cabeceiras de vários deles, sem falar da Serra do Mar, localizada mais ao norte. Tudo isso já são vertentes reais presentes na premissa de que algo muito sério pode ocorrer, em caso de chuvas torrenciais. No Rio Grande do Sul, há três fatores que, combinados à mudança climática que o mundo todo vem atravessando, podem causar os fenômenos que assolam a região. Esses fatores incluem uma corrente intensa de vento que agiu sobre a região, tornando o tempo instável, chamada de cavado, o corredor de umidade da Amazônia que contribuiu para aumentar a força da chuva e o bloqueio atmosférico, que é um reflexo da onda de calor que concentrou as chuvas nos extremos do país. Segundo os estudiosos no assunto, a soma desses fatores contribuiu fortemente na intensificação da precipitação, o que levou à atual situação de calamidade pública. O aquecimento global e as mudanças climáticas que temos sofrido nos últimos anos têm um papel significativo em todos os fenômenos climáticos extremos que vários países e regiões estão vivenciando. O calor da terra e das águas dos oceanos impacta a atmosfera terrestre, tornando os eventos climáticos mais intensos. O oceano mais quente gera uma energia para a formação das chuvas, levando a níveis nunca antes vistos. O sul do Brasil, para completar, tem condições favoráveis para tempestades e o aquecimento global ainda tem a capacidade de transformar eventos isolados em catástrofes. Os impactos, como testemunhamos nos vários vídeos que ainda viralizam na internet e também nos noticiários, são os piores possíveis. Alagamentos em áreas próximas a rios e outros mananciais, sejam elas áreas urbanas ou rurais. Deslizamentos de encostas, pois o solo encharcado vai perdendo sustentação especialmente em áreas desmatadas. Ameaça a vidas e propriedades. Ao mesmo tempo que a água vai levando tudo, ela também promove o assoreamento e a erosão, o que prejudica a drenagem natural e acaba por invadir áreas onde ela antes não chegava. Além disso, há as barragens artificiais, construídas normalmente para suprir as necessidades de cada região, que ficam comprometidas ou acabam cedendo, como ocorreu na região entre Cotiporã e Bento Gonçalves. Segundo o G1, a barragem de Arroio Barracão em Bento Gonçalves sofreu erosão da margem direita. Por isso, ao todo, 50 famílias foram deslocadas da região. Diferente das barragens de rejeitos de minério, como as que provocaram as tragédias de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais, as principais estruturas sob risco no estado são de usinas hidrelétricas. As barreiras represam a água de rios para a geração de energia. Portanto, uma forte preocupação por parte de todos em relação às demais barragens, como as localizadas em Canelas e São Martinho da Serra. Com o Ropinito passeado à barragem 14 de julho, na última quinta-feira, dia 2 de maio, a Defesa Civil Estadual emitiu alerta e determinou a evacuação de comunidades em sete cidades. A barragem segue em situação estável e não teve alterações desde então. Mesmo assim, a prevenção para evitar algo maior e pior deve ser e está sendo feita. Imagens como a de uma embarcação conhecida como Balsa de São Valentim navegando a deriva do rio Taquari tornaram-se icônicas à medida que são compartilhadas. No caso da balsa, que desceu o rio completamente à mercê da correnteza, a cena que chocou foi quando ela bateu contra uma ponte que fazia a travessia entre Lageado e Estrela, na região dos vales. De acordo com o governo do estado, a balsa teria passado por Mussum, Roca Salles, Encantado e Arroio do Meio até a colisão. Ela não estaria transportando pessoas, mas havia carros sobre a estrutura na hora do acidente. Segundo a Defesa Civil, o rio Taquari estaria a mais de 30 metros acima de seu curso normal, o que é um recorde histórico. As cidades que ficam às margens do Taquari, inclusive, parecem ter sido as mais prejudicadas, dado ao volume normal do rio, que não é pequeno. E o pior é que, de setembro a novembro do ano passado, essas mesmas cidades já haviam passado por outra ocorrência de um enchente, não tão séria como essa, mas que também trouxe bastante prejuízo para a população. Desta vez, além da região metropolitana de Porto Alegre, que se encontra em uma situação bastante crítica, o centro do estado também sofreu bastante, como falado a respeito das cidades que margenham o rio Taquari. O governo do estado também declarou situação de calamidade pública nos seguintes municípios. Campos Borges, Venâncio Aires, General Câmara, Gravataí, Nova Alvorada, Nova Prata, Eldorado do Sul, São Valentim do Sul, Vila Maria, Guaporê, Dois Lajeados, Árvorezinha e Antagorda. Até o momento, não se tem nenhuma previsão sobre o que ainda poderá acontecer, uma vez que as chuvas ainda não cessaram completamente. O que as autoridades têm pedido à população é que sigam à risca os avisos de evacuação e não tentem de forma alguma agir por conta própria ou sem a ajuda de gente especializada. Por mais dificuldades que tenham ou estejam passando, o que se pede é cuidado e paciência, pois a ajuda vai chegar. O que pode ser feito para minimizar ou evitar uma tragédia como esta que assola o Rio Grande do Sul? Preparar-se para situações de chuvas intensas e inundações é crucial para minimizar danos e proteger vidas. E aqui estão algumas medidas que você pode adotar. 1. Conheça a região. Saiba quais áreas são mais propensas a alagamentos e deslizamentos. 2. Esteja ciente dos rios, lagos e córregos próximos à sua casa. Tenha certeza que no período de chuvas, aquele córregozinho inocente pode se tornar um rio enorme e violento. 2. Crie um plano de emergência para você e sua família no caso de situações de risco. Defina rotas de fuga e pontos de encontro seguros. Mantenha uma mochila de emergência com itens essenciais. 3. Quando notar os primeiros sinais de chuva em sua região e sabendo que ela é propensa a alguns incidentes, fique atento às previsões meteorológicas e também aos alertas de chuvas e temporais. Esteja munido de aplicativos e também de um rádio que dê tais informações de forma atualizada. Quando a pessoa mora em lugares onde há possibilidades de grandes cheias, a prevenção é uma das melhores maneiras para salvar sua vida e a de sua família. 4. Eleve móveis e eletrodomésticos em áreas vulneráveis. 5. Instale sistemas de drenagem e bombas de esgoto quando possível. 6. Reforce telhados e janelas para evitar infiltrações. 7. Procure evitar de todas as formas. 8. Construir sua casa muito próxima à margem de rios e córregos. 9. Construir sua casa muito próxima à margem de rios e córregos. 9. Ter um estoque de suprimentos e recursos como alimentos não perecíveis, 10. Água, lanternas, pilhas, baterias e carregadores para seus smartphones. 10. Além de um kit de primeiros socorros que nunca é demais. 10. Se possível, seja enjoado nesse sentido, pois se dá melhor quem estiver mais precavido. É como diz a frase, gente. Um homem precavido vale por dois. Nada melhor do que bancar essa precaução. Ok? Além de ficar de olho nas nuvens, o que já nos dá uma boa ideia, se enfrentaríamos somente alguns chuviscos ou um temporal, há também os sinais que nos alertam em relação a deslizamentos. Em cidades onde há morros e serras em volta, ou mesmo nas estradas, os deslizamentos têm ocorrido cada vez com maior frequência e destruindo propriedades inteiras quando não fazem vítimas. Portanto, fique atento a qualquer movimentação anormal do terreno, em desníveis nas encostas, pois isso pode indicar que o solo está se movimentando e também rachaduras no solo, que são sinais de que parte daquele terreno poderá escorregar a qualquer instante. A coloração da água dos rios também pode ser um indicativo. Se a água estiver clara e limpa, é sinal de que está tudo bem, mas a partir do momento que ela se torna escura e lamacenta, é sinal de que algo a mais aconteceu acima, como a movimentação de uma parte mais alta de uma encosta, por exemplo. Fique de olho também na estrutura de sua própria casa ou local de trabalho. Rachaduras nas paredes são sinais de que o terreno está se movimentando. O Brasil todo está torcendo para que a situação se normalize e que haja um mínimo de vítimas no Rio Grande do Sul. Está havendo diversos pedidos de ajuda para as cidades. Na minha opinião, é bom que olhemos isso com carinho, tá? Mas com cuidado. Pois, infelizmente, há os que se aproveitam da situação para lucrar, agindo de má fé. O que sugerimos é que, se tiver a intenção de ajudar com doações, acesse o site da Defesa Civil ou mesmo da Prefeitura da cidade em questão para não ter erro, ok? A gente aqui está orando para que tudo isso passe logo. Obrigado por acompanhar. Força e o Grande do Sul. Isso vai passar. Obrigado. Obrigado.